Salve Gal, maluco da floresta aqui, a Mejera tá pá porque chamei ela de Mejera, e ficou pá com você TBM, explica pra ela aí que é no sentido carinhoso, manda salve pra Mejera Gisele, tamo junto. Mejera Gisele, não é no sentido carinhoso, são só algumas Mejeras aqui que são selecionadas como os Mejeras, porque são Mejeras aí, as verdadeiras Mejeras.